A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu a habeas corpus em favor de um réu que havia sido mandado a júri popular por provas produzidas somente durante o inquérito policial. A decisão reposicionou o entendimento da turma a partir de orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão foi tomada por unanimidade entre os ministros da sexta turma. O relator do caso, o ministro Sebastião Reis Jr., entendeu que a sentença de pronúncia com base apenas em provas do inquérito é ilegítima, pois se iguala à decisão de recebimento da denúncia. De acordo com o magistrado, ao julgar o habeas corpus 180.144, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a primeira fase do procedimento do tribunal do júri constitui filtro processual, com a função de evitar a submissão do réu aos jurados quando não houver prova de materialidade e indícios de autoria. O relator citou o trecho em que o ministro aposentado do STF, Celso de Mello, afirma que as regras estabelecidas nos artigos 406 e 421 do Código de Processo Penal disciplinam a produção de provas destinadas a embasar a conclusão judicial na primeira fase do procedimento do tribunal do júri. A decisão do STF baseia-se no entendimento de que, com a Constituição de 1988, não há amparo legal para que, na decisão sobre a pronúncia, eventual dúvida quanto à autoria pese em favor do interesse social na apuração do crime. O ministro Sebastião Reis Jr. afirmou que o princípio da presunção de inocência consagrado na Constituição impõe ao Ministério Público, como órgão acusador, a responsabilidade de comprovar as alegações em todas as fases e procedimentos do processo penal. Outros dois princípios, o contraditório e a ampla defesa, impedem que a sentença de pronúncia tenha, por base exclusiva, provas não confirmadas na base judicial. Além de despronunciar o réu, o colegiado revogou a prisão preventiva. Legenda Adriana Zanotto